Vamos nessa aí, cachoeira com melão da seresta ao vivo Vamos nessa galera, matar a saudade Segura! Doente de amor, procurei remédio na vida noturna Com a flor da noite, em uma boate aqui na zona sul E a dor do amor, é por do amor que a gente cura Vim curar a dor, desse mal de amor, na boate azul E quando a noite, cai-se agonizando, no clarão da aurora Os integrantes da vida noturna, se foram dormir E a dama da noite, que estava com mim, também foi embora Fecharam-se as portas, sozinho de novo, tive que sair Saí de que jeito, se nem sei o rumo, para onde vou Muito vagamente me lembro que estou, em uma boate aqui na zona sul Eu bebi demais, e não consigo me lembrar sequer Qual era o nome daquela mulher, a flor da noite na boate azul Segura! Cachoeira e melada seresta ao vivo E quando a noite, cai-se agonizando, no clarão da aurora Os integrantes da vida noturna, se foram dormir E a dama da noite, que estava com mim, também foi embora Fecharam-se as portas, sozinho de novo, eu tive que sair Saí de que jeito, se nem sei o rumo, para onde vou Muito vagamente me lembro que estou, em uma boate aqui na zona sul Eu bebi demais, e não consigo me lembrar sequer Qual era o nome daquela mulher, a flor da noite na boate azul Bom demais, casais apaixonados, só alegria Rendas do Poçanto, essa é do nosso tempo, hein, vamos nessa Cada papo dessa estrada, eu conheço bem Vou levando a minha vida, nesse vai-ver Não tem chuva, não tem sol Não tem noite, não tem dia Nada se dane, que passe, levo alegria Quantas estrelas já vi, iluminando o céu Madrugada de sereno, molho meu chapéu Já passei tantos janeiros, já senti tanta saudade Cada ida, cada volta, é só felicidade Minha vida é segura, as redes do poçante Lobo da estrada, feira no volante Louco apaixonado, mais um viajante Minha vida é igualzinha, a vida de um peão Também tem saudade no seu coração Onde vai seu cavalo, vai meu caminhão É paixão demais Quantas estrelas já vi, iluminando o céu Madrugada de sereno, molho meu chapéu Já passei tantos janeiros, já senti tanta saudade Cada ida, cada volta, é só felicidade Minha vida é segura, as redes do poçante Lobo da estrada, feira no volante Louco apaixonado, mais um viajante Minha vida é igualzinha, a vida de um peão Também tem saudade no seu coração Onde vai seu cavalo, vai meu caminhão Cada famo dessa estrada, eu conheço bem Mais um sucesso apaixonado Essa vai pra nossa amiga Luana Segura Essa mulher tem história Enquanto a cidade dorme, eu aqui me lembro Quanto tempo Quanto tempo A gente já não fica juntos, mais nenhum momento Quanto tempo Eu sei que foi só uma trança, mas sua lembrança me deixou assim Querendo Querendo ter você de novo agarrada em mim Desculpe se eu senti saudade, se me deu vontade Eu não sei fingir, eu não sei fingir Faz tempo, mas eu nunca te esqueci Vem Vem, quer amar seu corpo inteiro Namorar, sentir seu cheiro Sem ter pressa de acabar Vem, vem, que eu estou aqui sozinho Precisando de carinho Com vontade de te amar Música 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 Eu sei que foi só uma trança Mas sua lembrança, mas sua lembrança Vem, vem, quer amar seu corpo inteiro Namorar, sentir seu cheiro Sem ter pressa de acabar Música Vem, que eu estou aqui sozinho Precisando de carinho Com vontade de te amar Música Vem, vem, quer amar seu corpo inteiro Vem, quer amar seu corpo inteiro Namorar, sentir seu cheiro Sem ter pressa de acabar Música Vem, que eu estou aqui sozinho Precisando de carinho Precisando de carinho Com vontade de te amar Música Valeu! Música Vamos fazer um pouco de arrocha aí Arrochando Melhor da seressa ao vivo Segura! Estou guardando o que a gente põe Em mim Para lidar quando você chegar Toda a terra e todo o meu amor Estou guardando pra lidar Música E toda vez que você me deixar A minha vida quero lhe entregar Música Em cada beijo Agora que está perto De perto de perto De perto de olhar Não sei Não sei se vou poder falar Música 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 Vou lhe entregar Música Música Chegar Chegar Música 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 Flutuando Música 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 E longe daqui Outras garotas eu irei conhecer Um novo sol a te brilhar pra mim Não quero mais lembrar de você Adeus ingrata Adeus ingrata Adeus ingrata Não é preciso nem me escrever Hoje a noite eu partirei Pretendo nunca mais lhe ver Esse é o dia em que você parte A minha vida é um eterno sofrer Adeus ingrata Adeus ingrata Adeus ingrata Não é preciso nem me escrever Amanhã estarei longe daqui Outras garotas eu irei conhecer Um novo sol a te brilhar pra mim Não quero nem saber de você Adeus ingrata Adeus ingrata Adeus ingrata Adeus ingrata Adeus ingrata Não é preciso nem me escrever Adeus ingrata 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 Vamos tocar Um ensaço apaixonado Cachoeira da cereça Viva Arrochando As forças apaixonadas É o amor de cada 10 É o amor de cada 10 Se ainda gosto dela Se ainda gosto dela Responde Tenho ódio E morro de amor por ela Hoje estamos juntinhos Amanhã nem te vejo Separado e batando A gente segue andando Entre tapas e beijos Eu sou dela e ela é minha E sempre queremos mais Se me manda ir embora Eu saio pra fora Ela chama pra trás Entre tapas e beijos É ontem, é desejo É sonho, é ternura O casal que se ama Até mesmo na cama Provoca loucuras E assim vou vivendo Sofrer de querendo Esse amor doentio Mas se volto pra ela Meu mundo sem ela Também é vazio Oh, paixão É tachoeira ao rio, meu filho Perguntaram pra mim Se ainda gosto dela Responde Tenho ódio E morro de amor por ela Hoje estamos juntinhos Amanhã nem te vejo Separado e batendo Separando e voltando A gente segue andando Entre tapas e beijos Eu sou dela e ela é minha E sempre queremos mais Se me manda ir embora Eu saio pra fora E ela chama pra trás Entre tapas e beijos É ontem, é desejo É sonho, é ternura O casal que se ama Até mesmo na cama Provoca loucuras E assim vou vivendo Sofrer de querendo Esse amor doentio Mas se volto pra ela Meu mundo sem ela Também é vazio Entre tapas e beijos É ontem, é desejo É sonho, é ternura O casal que se ama Até mesmo na cama Provoca loucuras E assim vou vivendo Sofrer de querendo Esse amor doentio Mas se volto pra ela Meu mundo sem ela Também é vazio Sigo eu Apaixonado demais, Mônica Mais um sucesso Fazia a saideira Agradecer a prensa de todos vocês Aqui presentes Vamos nessa Ao vivo, Cachoeira Celeste Oh, paixão Obrigado Fala a prensa de todos vocês Aí vamos nessa, meu filho Olha lá, mestre Perseguindo seu olhar Em cada rua em que eu passei Em cada esquina em que eu parei Tentei te encontrar Em cada rua se eu quis te ver Eu quis fugir da solidão Mas esse vacio no coração Me diz que não vai dar Onde você anda Que eu não consigo achar o seu caminho Ficar assim sozinho sem você Me dá uma vontade de morrer Eu estou perdido Eu estou perdido Nem sei que dia é hoje Da semana Mas sei que pra quem ama Qualquer dia é bom Pra se amar Amar Preciso te encontrar Preciso te encontrar Preciso te encontrar Em cada rua se eu quis se ver Eu quis fugir da solidão Mas esse vacio no coração Me diz que não vai dar Como é que é? Onde você anda Que eu não consigo achar o seu caminho Ficar assim sozinho sem te ver Me dá uma vontade de morrer Eu estou perdido Nem sei que dia é hoje Da semana Mas sei que pra quem ama Qualquer dia é bom Pra se amar Amar Preciso te encontrar 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 Valeu galera Obrigado Até a próxima Seguro Cachoeira da Seresta Ao vivo Abraço que estão Da CD Center do Brasil Amigo, copo estou aqui de novo Nesse bar bebendo feito louco Por causa dela Confesso que a bebida não cura Essa dor de amor mais um pouco ajuda Alivia no peito essa tristeza Perdi a mulher A quem dei minha vida Meu coração Dei pra essa bandida Mas ela fez pouco Do meu amor Ela não quer um homem Que ama Ela só quer ser feliz Na cama Pra sentimentos Nunca deu valor Estou aqui Chorando Embriagado Nessa mesa Brindando A minha dor Com cerveja Tentando Tirar ela Do meu mundo Mundo esse Que hoje Eu vivo Num mar de infelicidade Desilusão Solidão E saudade Por essa mulher Quase perdi tudo É paixão Perdi a mulher A quem dei minha vida Meu coração Dei pra essa bandida Mas ela fez pouco Do meu amor Ela não quer um homem Que ama Ela só quer ser feliz Na cama Pra sentimentos Nunca deu valor Estou aqui Estou aqui Chorando Embriagado Nessa mesa Brindando A minha dor Com cerveja Tentando 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 Tire a ela Do meu mundo Mundo esse Que hoje Amigo Num mar de infelicidade Desilusão Solidão E saudade Por essa mulher Quase perdi tudo Estou aqui Estou aqui Chorando Embriagado Nessa mesa Brindando A minha dor Com cerveja Tentando Tire a ela Do meu mundo Mundo esse Que hoje Eu vivo Num mar de infelicidade Desilusão Solidão E saudade Por essa mulher Quase perdi tudo Oh paixão Tachoeira da seresta Ao vivo MB Produções Aquele abraço Tachoeira Cachoeira da seresta Ao vivo A rocha Chorei a noite inteira Amanheci chorando A falta de você Está quase me matando Aquele olhar meigo Brilhou em minha frente E de repente Me conquistou E você me dominou Você se for Levou a minha paz Me deixou Me deixou Sozinho Me passou Pra trás Olha amor Tenho outro Em seu lugar Minha paz Voltou pra mim E você Não quero mais Você fez o que quis Comigo Mas eu fiquei Sabendo Que sofrer De amor De amor Só me deixa Feliz Você fez o que quis Comigo Mas eu fiquei Sabendo Que sofrer De amor Só me deixa Feliz Aquele olhar Que sofrer Meio Brilhou em minha frente E de repente Me conquistou E você me dominou Você se for Levou 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 a minha paz Me deixou Sozinho Me passou Pra trás Olha amor Tenho outro Em seu lugar Minha paz Voltou Pra mim E você Não quero mais Você fez o que quis Comigo Mas eu fiquei Sabendo Que sofrer De amor Só me deixa Feliz Você fez o que quis Comigo Mas eu fiquei Sabendo Que sofrer De amor Só me deixa Feliz Bom mais um sucesso Aí Matar a saudade Segundo Uma tarde Tão linda Ela me apareceu Com sorriso Tão triste E um olhar Tão profundo Já sofreu Suas mãos Tão pequenas E fritas Sua voz Tropeçava Tropeçava Também Me falava Da infância De lágrimas Nunca teve Ninguém Nunca teve Amor Não senti O calor De alguém Nem sequer Nem sequer Nem sequer ouviu A palavra Carinho Sorriu Não existiu Sinceramente Eu chorei De tristeza Eu ouvir Tanta coisa Que a vida Que a vida oferece A gente padece Sem querer Depois de tudo Que eu vi Não consigo esquecer Ela me disse Adeus E se foi Nem seu nome Eu sei dizer De onde ela vem Pra onde ela vai De onde ela vem Pra onde ela vai Não sei dizer Nunca teve Amor Não sentiu O calor De alguém Nem sequer Ouviu A palavra Carinho Se ouvir Não existiu Sinceramente Eu chorei De tristeza Ao ouvir Tanta coisa Que a vida Oferece Que a gente Padece Sem querer Depois de tudo Que eu vi Não consigo Esquecer Ela me disse Adeus E se foi Nem seu nome Eu sei dizer De onde ela vem Pra onde ela vai Oh De onde ela vem E pra onde ela vai Não sei dizer Eu sei dizer Eu sei dizer É pra se apaixonar Segura Manda um abraço aí pro meu amigo Antônio lá na Lagoa do Pires aí Vai curtir essa cereça maravilhosa aí Bom demais Oh paixão Professor de Pozo Reis Segura meu filho Tortura de amor Tortura de amor Hoje que a noite está calma E que a minha alma esperava por ti Aparecesse afinal Torturando este ser que te adora Volta Fica comigo Fica comigo Só mais uma noite Quero viver junto a ti Voltas meu amor Fica comigo Não me despreze Que a noite é nossa E o meu amor pertence a ti Hoje eu quero paz Quero ternura Em nossas vidas Quero viver Por toda a vida Pensando em ti Voltas Fica comigo Só mais uma noite Quero viver junto a ti Voltas meu amor Fica comigo Fica comigo Não me despreze Que a noite é nossa E o meu amor pertence a ti Hoje eu quero paz Quero ternura Em nossas vidas Quero viver Por toda a vida Pensando em ti Hoje eu quero paz Quero ternura Em nossas vidas Quero viver Por toda a vida Pensando em ti É paixão demais Cachoeira o melhor Da Celeste ao fim Segura meu filho Essa vai pra galera Do Ceará Fortaleza Meus amigos São iguais Se agora tudo que eu mais quero Já ficou pra trás Qualquer um que leva a vida Nessa estrada Só precisa de uma sombra Pra chegar A saudade vai batendo E o coração dispara Mas se repete A velocidade chora Não vejo a hora De voltar pra casa A luz do seu olhar No fim do túnel E no espelho Minha solidão O céu da ilusão Que não se acaba A música no vento Que não paga Será que a luz Do meu destino Vai te encontrar Veja manhã de sol Entrando em casa Iluminando os gritos Das crianças Os momentos mais bonitos Na lembrança Não vão se apagar Ai quem me dera Encontrar contigo agora E esquecer as curvas Dessa estrada Eu prefiro sonhar com os rios E lavar minha alma Alguém sentado À beira do caminho Jamais entenderá O que é que eu sinto agora Sou levado pelo movimento Que a sua falta faz Havia tanta paz no seu carinho Na despedida fez um dia lindo Quem sabe tudo estará sorrindo Quando eu voltar Veja manhã de sol Entrando em casa Iluminando os gritos Das crianças Os momentos mais bonitos Na lembrança Não vão se apagar Ai quem me dera Encontrar contigo agora E esquecer as curvas Dessa estrada Eu prefiro sonhar com os rios E lavar minha alma Alguém sentado À beira do caminho Jamais entenderá O que é que eu sinto agora Sou levado pelo movimento Sou levado pelo movimento Que a sua falta faz Havia tanta paz no seu carinho Na despedida fez um dia lindo Quem sabe tudo estará sorrindo Quando eu voltar 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 É bom demais É bom demais Só alegria Você de uns dias pra cá Vem mudando demais O seu modo de ser Tem muita tristeza Tem muita tristeza no olhar Mas evita me olhar Para eu não perceber Se você já não me ama Me diz logo agora Eu já não quero surpresas Pra última hora Fale agora Se ainda existe amor Pega em minha mão E me diz então Que sou teu Se ainda existe amor Olhe bem pra mim E me diz enfim Que me quer Eu vi Eu vi Conversar com você Procurando saber O que foi que eu lhe fiz Eu peço Não deixe acabar Esse amor que você Dedicou sempre a mim Sei que o amor É igual Como o tempo Que voa Se não lhe dei o bastante Meu bem Me perdoa Me perdoa Se ainda existe amor Pega em minha mão E me diz então Que sou teu Se ainda existe amor Olhe bem pra mim E me diz enfim Que me quer Seguro Eu vi Conversar com você Procurando saber O que foi que eu lhe fiz Eu peço Não deixe acabar Esse amor que você Dedicou sempre a mim Sei que o amor É igual Como o tempo Que voa Se não lhe dei o bastante Meu bem Me perdoa Me perdoa Se ainda existe amor Pega em minha mão E me diz então Que sou teu Se ainda existe amor Olhe bem pra mim E me diz enfim Que me quer Se ainda existe amor Pega em minha mão E me diz então Que sou teu Se ainda existe amor Olhe bem pra mim E me diz enfim Que me quer Segura meu filho Essa voz especial Pra quem está apaixonando Mais um sucesso Segura meu filho A rocha A noite vem vindo Estrelas brilhando em nós Te vejo sorrindo E ouço a sua voz Me perguntando Me perguntando Se eu te gosto assim Digo que sim Toda linda só pra mim No meio da festa Tentam Tentam flertar você Tentam flertar você Mas você me abraça Dizendo que só me vê Parece um sonho Vejo em seu olhar Vejo em seu olhar Tanta paixão Tenho medo de acordar Essa noite eu sou O homem mais feliz Que o amor já fez Meu silêncio quer dizer Pra você mais uma vez Como eu te amo É pra se apaixonar As luzes se apagam A festa acabou Sobre o banco do carro Fazemos amor Maravilhosa Seu sorriso me diz Mais uma noite Em que a gente foi feliz Essa noite eu sou O homem mais feliz Que o amor já fez Meu silêncio quer dizer Pra você mais uma vez Como eu te amo Mais uma noite Em que a gente foi feliz Essa foi o meu amigo Depois de tanto tempo Sem te ver De novo cara a cara Com você Nem sei como começar Tenho tanto pra dizer Dizer que o meu amor Amor eu pra quem pra ver Eu sou mais um homem Que a minha vida É aquele livro Que eu não pusei Joguei no jogo do amor Eu paguei pra ver Eu sou mais um homem Eu sou mais um homem Eu sou mais um homem de rua Estou morrendo A culpa é sua Sem você Sem você Não tem amor De madrugada Não tem chamego Luz apagada Não tem lençol Cama amassada Sem você Sem essa dica Canta pra lua Eu sou mais um homem de rua Estou morrendo A culpa é sua É sua Vamos lembrar um sucesso aqui bem antigo Mas bem apaixonado Do fundo do baú Mais um sucesso gostoso Vamos nessa Oh paixão O meu primeiro amor Ao despedir Disse-me um triste Antes E foi embora Agora o coração Reclama Agora sei que não me ama E minha vida está Chegando ao fim O mundo agora é triste Até demais O céu pra mim não tem Nenhuma cor Agora sei que estou Sozinho Agora estou sem seus carinhos E minha vida E minha vida não tem mais valor Uma lágrima eu vi rolar Uma lágrima e nada mais Mas eu sei Não esquecerá Ah, quero tanto que Nem o tempo pode apagar Se meu primeiro amor Não retornar É minha vida não tem mais valor E minha vida não tem mais valor O mundo agora é triste e até demais O céu pra mim não tem nenhuma cor Agora sei que estou sozinho Agora estou sem seu carinho E minha vida não tem mais valor Uma lágrima eu vi rolar Uma lágrima e nada mais Mas eu sei, não esquecerá Ah, quero tanto que Nem o tempo pode apagar Se o meu primeiro amor não retornar Bom demais, ao vivo, melhor da seressa Cachoeira da seressa Só alegria pra todo o Brasil Pros casais apaixonados Mais um sucesso gostoso Vamos nessa Não adianta um pé de coelho no bolso trazer Tem mesmo um atal ferrado Suspensa atrás da porta Ou um astral bem maior do que aquele da noite passada Pois toda sorte Tem quem acredita nela Não é preciso dizer Não é preciso dizer a ninguém Que dará recompensas Amassar isso a muitos que gostam de criticar Esperam a sorte sentado sem sair do lugar Mas toda sorte Tem quem acredita nela Não adianta ir à igreja rezar e fazer tudo errado Você quer a frente das coisas olhando de lado O céu que te cobre não cobra a luz da manhã Desperte pra vida Acredite A sorte é irmã Segura meu filho A rocha Cachoeira o melhor da seressa ao vivo Não é preciso dizer a ninguém Quem que dará recompensas Quem que dará recompensas Não faça isso a muitos que gostam de criticar Esperam a sorte sentado sem sair do lugar Mas toda sorte Tem quem acredita nela Não adianta ir à igreja rezar e fazer tudo errado Você quer a frente das coisas olhando de lado O céu que te cobre não cobra a luz da manhã Desperta pra vida Acredite 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 que a sorte é irmã Não adianta ir à igreja rezar e fazer tudo errado Você quer a frente das coisas olhando de lado O céu que te cobre não cobra a luz da manhã Desperte pra vida Desperte pra vida Acredite Acredite A sorte é irmã É pra se apaixonar Ajuda Ajuda Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti